Música Nesta semana o Saber Direito Aula é com o professor Daniel Villanova. Ele é mestre em Direito, Estado e Constituição e assessor federativo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O tema das aulas é reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. Você não pode perder. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br Olá, eu sou Daniel Villanova, professor de Direito Constitucional e este é o curso sobre a reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. Nesta quarta aula, trabalharemos as hipóteses específicas de cabimento da reclamação constitucional. No nosso terceiro encontro, a última aula, eu pude trabalhar com vocês as duas hipóteses gerais de cabimento da reclamação constitucional. A primeira dessas hipóteses é a da preservação constitucional das competências do STF. Essas hipóteses, a grande maioria delas, estão previstas no artigo 102 da Constituição, por meio das competências originárias e recursosais, ordinárias e extraordinárias. No que diz respeito às competências relacionadas à reclamação constitucional para a garantia da autoridade das decisões do STF, o principal critério ou elemento a ser observado é o atendimento ou não ao entendimento que o Supremo Tribunal Federal tiver fixado. Para fins de sistematização das duas hipóteses gerais, é importante destacar que existem papéis diferenciados. Enquanto a hipótese geral relacionada à preservação de competência do STF tem um caráter preventivo, uma vez que busca resguardar em caráter subsidiário as competências que o STF deve desempenhar, A hipótese geral do cabimento da reclamação para fins de garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal apresenta um caráter repressivo. Isso significa que todas as vezes que houver uma decisão de juízes ou tribunais do país que violem, contrariem posicionamentos jurisprudenciais do STF, poderá o Supremo Tribunal Federal reprimir e cancelar, do ponto de vista de caçar os efeitos, dessa decisão que foi produzida pelos demais órgãos do Poder Judiciário. Essas duas hipóteses gerais são comuns ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. É sempre importante destacar porque o que eu acabo de dizer se aplica ao Superior Tribunal de Justiça mantidas as proporções relacionadas às competências que o Constituinte reservou ao Superior Tribunal de Justiça como órgão de consertação das competências jurisdicionais relacionadas ao direito infraconstitucional federal brasileiro. Primeiro, delineadas e sistematizadas as hipóteses gerais, assim como as suas funções, passemos às hipóteses específicas de cabimento da reclamação. Essas hipóteses específicas, conforme pude destacar em nosso segundo encontro, foram inovações trazidas pela Emenda Constitucional 45 e que se relacionam intimamente com o Instituto da Súmula Vinculante. Nos termos do artigo 103a, parágrafo 3º, a reclamação constitucional passaria a ser cabível também naquelas hipóteses em que houver contrariedade a enunciado de súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal e também nas hipóteses em que a aplicação desse enunciado se der de maneira inadequada. Essas duas hipóteses, que do ponto de vista da descrição, são muito parecidos, têm efeitos diferenciados com relação à prestação da jurisdição constitucional. As súmulas vinculantes, em primeiro lugar, como já pude antecipar desde o nosso primeiro encontro, não correspondem a decisões judiciais propriamente ditas. Quando o Supremo Tribunal Federal edita uma súmula vinculante, ele está a desempenhar uma função de caráter quase legislativo. E aí é esse elemento, essa nota distintiva, que vai lastrear o cabimento da reclamação para essas duas hipóteses específicas. Para fins de edição de súmula vinculante, nos termos da Constituição e da Lei nº 11.420, nº 11.416, que modificou o Código de Processo Civil, ou ainda o atual, a súmula vinculante poderá ser editada por dois terços dos membros, com voto de dois terços dos membros do Supremo Tribunal Federal. Considerando que o Supremo, em sua composição plenária, e quando todas as suas vagas estão preenchidas, tem como composição 11 ministros, dois terços corresponde a oito votos, ou voto de oito ministros. Ou seja, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal, após reiteradas decisões que digam respeito a assuntos que têm relevância constitucional, resolve, por meio de entendimento da sua jurisprudência, editar uma súmula vinculante, esses pronunciamentos passarão a ter efeitos e aplicações que vincularão não somente o Poder Judiciário, os demais 90 tribunais e os demais juízos do país, como também toda a administração pública do país. Essa hipótese específica de cabimento da súmula vinculante vai estar relacionada, portanto, a edição de súmula vinculante. É importante distinguir, a essa altura do curso, que as súmulas jurisprudenciais correspondem a uma medida comum e corrente nos diversos tribunais do país. O objetivo das súmulas é o de consolidar e sintetizar determinados entendimentos que foram desenvolvidos por determinados tribunais e cortes, de modo a otimizar o julgamento perante esse respectivo tribunal. No caso brasileiro, o surgimento da súmula está bastante relacionado ao pensamento do professor e ex-ministro Vitor Nunes Leal, que trouxe uma contribuição imensa ao direito brasileiro ao estabelecer a necessidade de resumos e sínteses dos entendimentos jurisprudenciais do STF. A principal preocupação de Vitor Nunes Leal, ao estabelecer a necessidade de súmulas jurisprudenciais para consolidar o entendimento das cortes, foi o de permitir um controle público sobre as decisões do tribunal, de modo a constrangê-lo a ser coerente com as suas decisões. Essa ideia de súmula jurisprudencial, inicialmente programada no pensamento de Vitor Nunes Leal, passou a ser comum na prática e no dia a dia do Supremo Tribunal Federal e pouco a pouco foi sendo utilizado como técnica decisória pelos demais tribunais do país. Qual é o diferencial da súmula vinculante em relação às súmulas jurisprudenciais e, logo, não vinculantes? A principal diferença diz respeito exatamente ao adjetivo que diferencia a súmula da súmula vinculante. A súmula vinculante torna-se vinculante, primeiramente, pelo aceno expressivo de oito votos dos onze possíveis com relação a uma determinada matéria. Ou seja, a súmula vinculante, ela corresponde a um pronunciamento de caráter quase normativo e que vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública exatamente por contar com o assentimento, com a concordância de pelo menos dois terços dos membros do Tribunal. É importante destacar com relação a esse assunto que nem sempre essa maioria será alcançada. Em verdade, do ponto de vista do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, as decisões são tomadas por maioria. Isso significa que com seis votos é possível conseguir um entendimento que prevaleça na Corte. A ideia, portanto, trazida pela súmula vinculante é de que, em casos de posições formadas com a maioria mais qualificada, o Supremo Tribunal Federal poderia impor essa visão ou esse entendimento aos demais órgãos e tribunais do país e à Administração Pública de todos os âmbitos da Federação. Essa modificação ou essa inovação proporcionada pela súmula vinculante tem uma aplicação bastante interessante para essas hipóteses específicas de cabimento da reclamação. Uma peculiaridade que merece o nosso destaque, merece a nossa atenção, diz respeito aos precedentes que justificam a edição de uma súmula vinculante. Quantos precedentes são necessários para que uma súmula se torne vinculante? É possível que o Supremo Tribunal Federal, sem ter tido qualquer julgamento prévio, decida estabelecer e desenvolver, editar uma nova súmula vinculante? A resposta ainda está em aberto. Do ponto de vista da experiência do Supremo Tribunal Federal, há alguns casos em que a edição da súmula vinculante é o conjunto de diversas decisões anteriores. Em algumas outras situações, um determinado julgamento, dada sua relevância, se tornou como uma referência, um paradigma para a própria edição da súmula. Qual é a diferença entre esses dois formatos de edição da súmula? É importante compreender que quanto mais casos julgados, em princípio, maior a memória institucional do tribunal para diferenciar casos futuros dos casos que formaram a sua convicção. Em hipóteses em que o tribunal edite súmulas sem uma grande discussão, há uma considerável chance de que essa súmula vinculante tenha de ser revisitada ou pelo menos ajustada. Uma vez que a realidade dos fatos, quase sempre, e a realidade legislativa, as atualidades sociais e culturais, em especial num país marcado pela diversidade, como é o caso do Brasil, quase sempre levam as autoridades e os poderes públicos a revisitarem as suas decisões que foram direcionadas. Ao escolher técnicas diferentes para editar súmulas vinculantes, o Supremo Tribunal Federal passa a ter de enfrentar um tema que é crucial para o assunto do cabimento da reclamação nessas hipóteses. Essa preocupação concerne exatamente na fundamentação da edição da súmula. O enunciado da súmula corresponde quase que normalmente, quase que usualmente, a um enunciado. Esse enunciado é uma afirmação geral, é uma afirmação que não necessariamente tem uma relação específica com a sua fundamentação. Logo, no momento de ajuizar uma reclamação por contrariedade à súmula vinculante ou por aplicação inadequada de uma súmula, muito mais do que o enunciado da súmula vinculante específica, é necessário que se busque também a fundamentação dos precedentes, caso tenha sido essa a hipótese de edição da súmula, que foi utilizado para a formação daquela decisão específica que está sendo impugnada por meio da reclamação. Uma outra consideração importante e que conecta a ideia de súmula jurisprudencial, que ainda continua a viger no âmbito do Supremo Tribunal Federal, temos ainda em vigor cerca de 700 súmulas jurisprudenciais do Supremo. Percebamos que essas 700 súmulas não são vinculantes. As súmulas que são vinculantes são aquelas que são editadas, com a maioria de dois terços, ou seja, com voto de oito ministros a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004. Uma pergunta que poderia ser feita é se existem súmulas vinculantes que reproduzem súmulas jurisprudenciais. Essa pergunta é interessante de ser explorada, porque num primeiro momento, a partir de 2007, quando começaram a ser editadas as primeiras súmulas vinculantes, o Supremo Tribunal Federal adotou uma tendência de fixar novas teses e colocá-las como súmulas vinculantes. No ano passado, ano de 2014, e neste ano de 2015, o STF passou a cada vez mais revisitar as suas súmulas jurisprudenciais e observar quais delas teriam a maior aplicabilidade e o maior efeito, caso transformadas em súmulas vinculantes. O principal motivo que levou o Supremo Tribunal Federal a fixar as antigas súmulas jurisprudenciais, algumas delas como súmulas vinculantes, foi o de otimizar julgamentos e o de permitir uma maior celeridade na apreciação de determinadas matérias. estabelecidas, em linhas gerais, as hipóteses gerais de cabimento da reclamação, as suas funcionalidades, assim como as hipóteses específicas e a sua relação peculiar com a ideia de súmulas vinculantes, é o momento de apresentarmos a primeira pergunta da aula de hoje. Recabível reclamação em relação a qualquer súmula é ditada pelo Supremo Tribunal Federal. A pergunta, ela é interessante, mas ela pode ter aí uma duplicidade de sentido. A questão colocada é se a reclamação é cabível com relação a qualquer súmula é ditada pelo Supremo Tribunal Federal. Como acabei de apresentar no início desta aula, com relação a hipótese específica de cabimento da reclamação constitucional em relação a enunciados produzidos pelo Supremo Tribunal Federal, só faz sentido aludir a cabimento de reclamação quando estivermos com súmula vinculante. Ou seja, não é qualquer súmula editada pelo Supremo Tribunal Federal que dará e seja o cabimento de reclamação. No caso das súmulas jurisprudenciais, ainda que elas componham e integrem um entendimento prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não será possível invocar uma súmula que não foi convertida em vinculante para que haja uma reclamação com o objetivo de caçar ou suspender os efeitos de uma determinada decisão. Essa pergunta é importante também porque permite, uma vez mais, estabelecermos a diferença operacional entre a súmula jurisprudencial e a súmula vinculante. A súmula jurisprudencial não dá em sejo a reclamação. Ela pode até servir de fundamento para em sede de controle difuso de um recurso extraordinário, de um habeas corpus ou, eventualmente, um mandado de segurança, servir de fundamentação para que o Supremo Tribunal Federal fixe um entendimento. A ideia de súmula vinculante, por sua vez, traz uma maior abrangência e uma maior normatividade. A aplicação da súmula passa a ser não uma mera faculdade do órgão judicial, mas uma verdadeira obrigatoriedade. É exatamente por isso que é fundamental estabelecer as diferenças existentes entre as hipóteses de contrariedade frontal a uma súmula vinculante e as demais hipóteses que envolvem a aplicação inadequada de uma súmula. Neste momento, é cabível, novamente, falarmos e trazermos alguns exemplos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que nos ajudam a ilustrar como que essas situações de contrariedade à súmula vinculante ou de inaplicação ou aplicação inadequada podem ser tematizadas perante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Um primeiro precedente interessante é o precedente fixado no agravo regimental na reclamação 14.333 do Distrito Federal. Esse precedente é um precedente deste ano e que exatamente reproduz a ideia que acabei de desenvolver aqui na aula de hoje. é impossível invocar súmula não vinculante para fins de cabimento de reclamação. Nesse agravo regimental, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que é correto o juízo de ministro do Supremo que, diante de uma situação em que uma reclamação peça ou estabeleça a necessidade da tomada de uma determinada decisão com base em súmula não vinculante e dizer que esse pedido, ele não é passível de conhecimento. Esse precedente inicial é interessante também porque ele permite direcionar o objeto dessa hipótese. Logo, não falaremos mais na aula de hoje sobre situações de reclamação em relação a súmulas não vinculantes. Elucidarei e trarei exemplos de algumas súmulas vinculantes que foram desrespeitadas ou não e quais foram os usos que o Supremo Tribunal Federal fez delas. Um precedente importante nesse sentido é o agravo regimental na reclamação 1845 do Rio Grande do Sul. Esse julgamento, também deste ano, envolve um dos institutos que talvez seja o mais caro a ideia de controle de constitucionalidade no Brasil perante os tribunais. O artigo 97 da Constituição, em seu inciso 2º, estabelece uma hipótese específica por meio da qual os tribunais de justiça e os tribunais do país podem desempenhar o chamado controle difuso de constitucionalidade. Qual é essa hipótese? Diferentemente dos juízos singulares que podem, diante de um caso concreto, determinar a inaplicação de uma determinada norma, um caso concreto, sob o fundamento de que essa aplicação é inconstitucional, os tribunais do país têm de se submeter a um requisito procedimental. Qual é esse requisito procedimental? É o requisito de que o julgamento da inconstitucionalidade, da aplicação de uma determinada norma a um caso concreto, no âmbito dos tribunais, deve ocorrer por meio da reserva de plenário. O full bench, ou banco completo, o conjunto do colegiado de um determinado tribunal, corresponde a uma garantia, cuja origem é do direito americano, do direito estadunidense, que traz a preocupação de que os tribunais, ao se pronunciarem sobre a inconstitucionalidade da aplicação de uma lei a um caso concreto, devem fazer esse pronunciamento por meio de seu órgão plenário. Percebam que essa hipótese é uma hipótese diretamente vinculada ao controle difuso. A hipótese que estamos a falar e que envolve a edição da súmula vinculante nº 10 pelo Supremo Tribunal Federal, exige exatamente o respeito a essa regra procedimental, de modo a que determinados tribunais que tenham a composição por inúmeros desembargadores ou por inúmeros ministros, não se utilizem de composições parciais para declararem a inconstitucionalidade da aplicação de uma lei a um caso concreto. A ideia central que regeu não só a edição da súmula vinculante nº 10, mas ao próprio texto do artigo 97, inciso 2º da Constituição, é a de que é necessário qualificar o debate para o afastamento de aplicação de uma lei federal ou estadual que tenha incidência no caso concreto. Então, uma situação bastante específica e que foi verificada no julgamento dessa reclamação foi uma situação em que uma norma federal foi afastada por uma Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Independente da correção dessa posição do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a qual em controle difuso poderia, inclusive, ser reafirmada pelo STF em sede de recurso extraordinário, a preocupação que serviu de parâmetro no julgamento dessa reclamação foi a de saber se o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tinha externado a sua posição oficial pelo pleno de seu tribunal. A ideia é de qualificar os debates para que, no âmbito de um determinado tribunal, uma turma ou uma Câmara não chegue a uma posição que seja diferente de outro órgão fracionário daquele órgão judiciário. A ideia, portanto, é que haja uniformidade no tratamento e na leitura da interpretação constitucional e essa é a garantia prevista pela súmula vinculante número 10. Pois bem, como diferenciar, então, a hipótese de contrariedade à súmula vinculante 10 e a inaplicação ou aplicação inadequada da súmula vinculante 10? Uma hipótese que é bastante palpável e explícita é a situação, por exemplo, em que um órgão fracionário, digamos, do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe declare a inconstitucionalidade da aplicação de uma norma a um caso concreto sob o fundamento de que ela é inconstitucional por violar um dispositivo X da Constituição. Caso esse órgão fracionário faça isso e o faça pela primeira vez no nosso sistema de justiça, isso é, sem que tenha havido qualquer pronunciamento anterior ou do Supremo Tribunal Federal ou do seu próprio órgão plenário, estaremos diante de uma típica situação de violação frontal e literal não só o artigo 97 da Constituição, como também a súmula vinculante número 10, que reafirma a necessidade de reserva de plenário. Nessa situação que acabo de descrever, não haveria grandes dúvidas em dizer que o Tribunal de Justiça do Sergipe não atendeu à exigência do texto constitucional e da súmula vinculante. Agora, e se mudássemos um pouquinho esse caso concreto? Imaginemos, por exemplo, que ao declarar a inconstitucionalidade da aplicação de uma determinada lei a um caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe tivesse adotado um entendimento fixado pelo seu órgão plenário. Percebam a diferença dessa segunda situação concreta para a primeira. Na primeira, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça Sergipano não tinha o respaldo de qualquer pronunciamento anterior do órgão plenário ou nem mesmo do Supremo Tribunal Federal. Nessa segunda hipótese, o órgão fracionário está tão somente a aplicar o entendimento que foi fixado pelo órgão fracionário. No julgamento da reclamação 19.985 do Rio Grande do Sul, que acabo de mencionar, o que ocorreu foi que o Supremo estabeleceu uma diferença de situações e disse o seguinte, tanto na hipótese em que o tribunal ou o órgão fracionário de um determinado tribunal declara inconstitucionalidade em caráter incidental, aplicando o precedente de seu órgão plenário, ou ainda, aplicando o entendimento que tenha sido fixado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, não faz sentido dizer que houve violação a esse requisito procedimental. Percebam, nesses casos concretos e hipotéticos que acabo de apresentar, a funcionalidade que a reclamação pode apresentar para tornar mais célere a apreciação de determinados assuntos pelo Poder Judiciário. Para além do artigo 97, a aplicação e a atualização jurisprudencial que o STF tem feito da súmula vinculante nº 10, permite que em algumas situações se flexibilize o atendimento em absoluto da ideia de reserva de plenário, ou seja, em situações em que haja concordância quanto ao mérito, no sentido de uma fixação jurisprudencial do assunto, ou pelo órgão pleno daquele tribunal específico, ou pelo Supremo Tribunal Federal, será possível, portanto, que o órgão fracionário aplique esse entendimento da Constituição sem violar a ideia de reserva de plenário. Um segundo exemplo que vale a pena trazer e que diz respeito à aplicação das súmulas vinculantes, é a hipótese em que há aplicação indevida, aplicação indevida de uma determinada reclamação. Um caso interessantíssimo é o do Recurso Extraordinário 758.461 da Paraíba. Esse caso é interessante e envolveu a discussão da aplicação da súmula vinculante nº 18, que versa a rigor sobre situações de inelegibilidade, e situações de inelegibilidade para cargos do Poder Executivo. O artigo 14 da Constituição estabelece uma série de hipóteses e situações de inelegibilidade. Dentre elas está a situação de manutenção do controle ou do poder político de uma determinada localidade, um município, por exemplo, sob o poder de uma mesma família. O que se tornou muito comum a partir do momento em que essa regra constitucional foi fixada? Tornou-se muito comum que em determinados municípios, e às vezes até em determinados estados, figuras políticas que haviam sido eleitas, ou como governadores, ou governadoras, ou como prefeitos e prefeitas, tinham uma determinada relação familiar, ou casamento, ou uma união estável, e após o desempenho do mandato pela primeira vez e também a título de reeleição, desejavam continuar no poder dessas unidades federativas. Uma solução de modo, ou uma tentativa de burla a essa regra constitucional, era de simular uma separação, ou uma desconstituição dessa união estável, com o objetivo de trazer a possibilidade da eleição do cônjuge, ou do companheiro, ou da companheira, da pessoa que havia sido eleita e reeleita, e tinha desempenhado um mandato perante o poder executivo. No julgamento desse recurso extraordinário, a situação específica em discussão envolvia, portanto, o enunciado da súmula vinculante número 18. Essa súmula vinculante estabelecia que, nas hipóteses de desconstituição da unidade familiar entre os cônjuges ou companheiros, no decorrer do mandato eletivo ou da reeleição, que os efeitos da inelegibilidade permaneceriam, mesmo após a desconstituição do núcleo familiar. Qual foi o objetivo da súmula vinculante 18, nesse caso? Impedir que houvesse a burla à Constituição, nessas hipóteses da restrição de inelegibilidade em relação a um núcleo familiar específico. No julgamento desse recurso extraordinário, proveniente do município de Pombal, a situação era diferente. A situação fática trazia peculiaridades. Qual que era o caso concreto? O caso era o de que um determinado prefeito, após ter sido reeleito, no exercício do mandato da reeleição, veio a falecer. E aí, diante dessa situação, a sua esposa buscou, no mandato seguinte, uma forma de se candidatar ao mandato nessa prefeitura específica. Percebam a diferença e também a incontrolabilidade dessa situação da vida concreta. Enquanto a edição da súmula vinculante 18 envolvia situações de burla constitucional, fraude, simulação de separação, de desconstituição da união estável, esse caso do município de Pombal envolveu um município, um fato natural, um fato em que não havia indícios de burla ou de tentativa de descumprimento da ideia contida no artigo 14 da Constituição. O entendimento que o Supremo Tribunal Federal produziu, nesse caso específico, foi de que a circunstância fática não ensejaria a aplicação do enunciado da súmula vinculante 18. Percebamos, em caráter conclusivo com relação a esse segundo caso, que o que acabou ocorrendo foi uma modificação não somente da tese jurídica, mas das circunstâncias fáticas que deram ensejo à aplicação. Encerrado essa segunda hipótese de cabimento da reclamação com relação à aplicação de súmulas vinculantes, vamos à segunda pergunta da aula de hoje. Se é cabível a reclamação em face de ato administrativo e em face de decisão transitada em julgado? Essas duas hipóteses bem específicas de cabimento da reclamação já foram, em parte, tratadas no decorrer do curso. A primeira hipótese diz respeito se é cabível reclamação em face de ato administrativo. A resposta é afirmativa, ou seja, é cabível sim, e em especial, nas situações em que estivermos a discutir, a aplicação ou respeito a decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal que tenham a eficácia erga hominis. Essa tendência e essa coagência desse tipo de pronunciamento tornou-se ainda mais enfatizado a partir da Emenda Constitucional 45. Logo, no que diz respeito aos atos administrativos, sejam eles derivados de súmulas vinculantes, sejam eles derivados de pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal que tenham eficácia contra todos, ou seja, eficácia erga hominis, o cabimento da reclamação poderá ser invocado tanto em relação a atos judiciais quanto em relação a atos administrativos. No que diz respeito ao segundo ramo, a segunda perna da pergunta que foi formulada, no sentido de que a reclamação pode ou não ser direcionada com relação a situações que envolvam trânsito em julgado. Com relação a essa segunda pergunta, a resposta é negativa. A reclamação não se configura como um recurso e nem mesmo como um sucedâneo recursal. É importante relembrar aqui que, apesar de no âmbito da doutrina eu ter destacado que existe posição que chegou a enquadrar a reclamação como uma espécie de recurso, essa posição não é prevalecente nem na doutrina, nem na legislação e nem mesmo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A reclamação, portanto, não é um recurso, ela não substitui a via recursal. A reclamação corresponde a uma medida de impugnação que é paralela às medidas recursais que eventualmente existam. Em algumas situações, a reclamação será, inclusive, paralela à própria ação que está a debater um determinado direito perante um determinado juízo. O que é importante destacar com relação a essa questão do trânsito em julgado é que a reclamação, via de regra, tanto não desempenha funções recursais como também não tem a função de uma ação recisória. É exatamente por esse motivo que, todas as vezes em que uma reclamação é ajuizada, um dos elementos que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre busca averiguar é se aquela questão ainda está em discussão perante o Poder Judiciário. Percebam que, tanto com relação à primeira parte da pergunta, cabimento em relação a ato administrativo, quanto em relação à segunda parte da pergunta, que diz respeito ao cabimento da reclamação para discutir situações já transitadas em julgado, os usos que a reclamação recebeu pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal envolvem aplicações que buscam otimizar a aplicação ou a padronização de determinados entendimentos jurídicos no país. Se, do ponto de vista dos atos administrativos, a ideia de estender o entendimento judicial para as esferas administrativas e, de maneira prospectiva, evitar a judicialização de novos casos, do ponto de vista do cabimento da reclamação para hipótese de situações transitadas em julgado, a primeira preocupação é a de preservar o direito fundamental que está consagrado pelo Constituinte no artigo 5º, inciso 35 e 36, que diz respeito à ideia do respeito à coisa julgada no Brasil e a inafastabilidade do poder judiciário com relação à lesão, à ameaça direito. Em todas as situações em que o jurisdicionado, em que o cidadão, em que a cidadã busca o poder judiciário, obtém um pronunciamento judicial e esse pronunciamento não obtém contestação, nessas situações, aquela decisão jurisdicional, o serviço, a prestação jurisdicional, o atendimento da leitura dos direitos aplicáveis já foi entregue ao cidadão. Exatamente por isso que não faz sentido o cabimento da reclamação para essas hipóteses de trânsito em julgado. Esse entendimento, inclusive, chegou a ser sumulado pelo Supremo Tribunal Federal por meio da súmula 734, a qual estabelece que não cabe reclamação constitucional para situações em que já ocorra, já tenha havido trânsito em julgado. Essa súmula 734, vale frisar, é uma súmula não vinculante. Ou seja, ela serve como uma orientação para os julgamentos da reclamação, mas não foi convertida em uma súmula vinculante. Uma pergunta que poderia ser feita em desdobramento é se faria sentido, por exemplo, transformar essa súmula em súmula vinculante. Percebamos, estamos a avaliar uma situação em que o que está em jogo são hipóteses de cabimento de reclamação constitucional. Quem julga a reclamação constitucional é o próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, seria impossível, do ponto de vista lógico e operacional do sistema judiciário brasileiro, que outro tribunal julgasse hipóteses de reclamação constitucional segundo o Supremo. Daí a desnecessidade de uma edição de súmula vinculante em relação a esse enunciado da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Avançando a discussão das súmulas, das hipóteses de súmula vinculante no Brasil, um outro caso concreto que vale a pena destacar é o caso concreto do uso de algemas. A súmula vinculante número 13 estabeleceu a necessidade de fundamentação, tanto por autoridades administrativas, quanto por autoridades judiciais, do uso das algemas. A principal preocupação do Supremo Tribunal Federal... A principal preocupação do Supremo Tribunal Federal...